Ó, vamos fazer o seguinte, vamos falar de coisa boa, tá? Eu tenho uma dica especial pra você. Atenção, atenção você que quer adquirir o seu carro novo. Calma, calma que eu tenho uma dica especial. A Aninha Zé tá por aqui. E aí, Ana, tudo bem com você? Como é que tá? Oi, Ana, vamos falar pro pessoal que tá em casa. O pessoal já conhece, porque muitas vezes você vem aqui e quando você chega aqui é pra trazer novidades, né? Sempre, sempre coisa boa, né? Sempre alertando aí os clientes até fazer uma compra ideal. E hoje eu vim falar pra vocês que estão aí nos assistindo o que você faz com R$17,00. Hoje o que você faz, Rodrigo, com R$17,00? Olha, R$17,00. Rapaz, o preço que tá, os alimentos, agora tá difícil até de você falar que você toma um cafezinho de manhã, né? Você toma um cafezinho de manhã, hã? Você vai comprar marmita, já dá o dinheiro. É, eu vi hoje aqui, o Marmitec é R$16,00. É, mais ou menos isso aí. Hoje, mas assim, pra comprar comida, vou utilizar R$17,00. Porém, mesmo pra que eu vá comprar o Marmitec, eu posso levar a minha marmita de casa, né? Pra ir trabalhar. E com R$17,00 hoje, ao dia, você consegue um crédito com a gente da Autoeste de R$42,00. Olha só que bacana, com R$17,00? R$17,00 ao dia. Não, conta sua história direito pra gente. Sim, R$42,00 o crédito. Olha só. Você consegue. Você pode fazer o que você quiser, desde a troca do seu veículo, até mesmo ganhar um lucro aí nesse crédito. Nós vendemos esse crédito também pra vocês. Então, hoje, você pensa assim, o que eu faço com R$17,00 ao dia? Nada. Mas com a gente, você consegue um crédito de R$42,00. Se você tem um carro aí que custa R$30,00, R$50,00, você pode juntar com esse crédito, comprar um carro de quase R$100,00. R$100,00, estamos falando. Por apenas R$17,00 ao dia. Ah, eu vou começar a economizar, hein? Sim, e você que tá aí nos assistindo, então não perca o tempo. Vem pra Autoeste Chevrolet fazer um excelente negócio. Não só pra troca do veículo imediato, que nós temos também, mas pra você fazer o investimento. Hoje, você vai estar acima da média, você investindo. Você guardando, colocando ali no potinho R$17,00 ao dia. E com R$17,00 ao dia, R$42,00. Olha só, tá na mão, hein? Então, ó, você que tá acompanhando a gente agora, nesse momento, não perde a sua oportunidade, não. Passa na Autoeste, profissionais capacitados vão te auxiliar pra você economizar o que é bacana na compra do seu carro novo, né? Com toda certeza. Sempre lembrando e passando dicas, quando a gente quer fazer uma compra segura, que seja feita com especialistas. Na Autoeste Chevrolet, temos um time de especialistas. Avenida Ranufo Marques Leal, 1981. Telefone, 3-2-2-1-1000. Vem pra Autoeste Chevrolet pra troca do seu veículo, tanto zero como seminovo, pra você fazer um investimento. Pegar um crédito de R$42,00 aí, nós vamos te auxiliar da forma melhor aí que você queira fazer com o seu crédito. Tá certo, Ana? Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Tamo junto e ó, vou começar a economizar agora. R$17,00. Não, vou começar a economizar agora. R$17,00, R$42,00, você vai ter um crédito. Eu com R$42,00 hoje, olha. É isso mesmo. Aí você vai fazer o que você quiser. Obrigada, Ana. Tá certo. Autoeste aqui em Três Lagos. Você de Três Lagos e toda a região não pode perder não, tá? Dica especial da minha e dica especial também do Pulseira de Prata pra você.